Fala galera, voltamos aqui com o nosso jogo que é o Cyberpunk 2077, se você não é inscrito aí no nosso canal se inscreve aí, já deixa seu like, compartilha aí com a galera aí, beleza? Estamos jogando na versão PC, as configurações do meu PC estão aí na descrição, estou usando a plaquinha de vídeo da Galaxy, é uma GTX 1650X, 4GB, ela não é a Super, e só atualizando quem tiver acompanhando a nossa gameplay aqui, no meu último vídeo aí, acho que a parte 7 aí, conseguimos encontrar o primeiro chefão acho que do jogo aí, que o nome dele seria o cara de pau, cara, esse tiozinho deu trabalho pra eliminar ele, na verdade você só precisava dar um soco na cara dele pra você conseguir passar essa fase aí, se vocês não assistiram, está disponível aí no nosso canal, ou vendo o balãozinho aqui ó, beleza? Nesse vídeo de hoje vamos dar continuidade galera, que a missão aí é boneca cibernética, beleza? Então continuar aqui Então galera, voltamos aqui com o nosso cyberpunk 2077 aí, deixa eu só atualizar meu DP do mouse aqui Tá bom? Então na última gameplay aí nós tivemos que E não há boate aí galera, ele bateu num cafetão gigante Que era o cara de pau Tem umas porradas nele lá, consegui Passar de fase Acho que eu levei a base de uma meia hora pra tentar acertar o cara Ele era bem resistente Na partida aí E viemos parar nesse local aqui Depois que você elimina ele Você vai fazer essa missão agora aqui ó É a garota de aluguel A anterior era boneca cibernética Então aqui continua a garota de aluguel Vamos ver onde nós vamos ter que passar aí Pra quem não conhece Night City Uma GTX 1650 Da Galaxy Não é a Super Isso é o ambiente aí galera Que vocês estão vendo aí ó Que se vocês Adquirir o game Vocês vão estar jogando aí ó Vê, pode falar É importante O que é importante? Acho que encontrei uma solução pra um problema em comum Consegui entrar em contato com um amigo antigo da Araslaca Ele tá aqui em Night City Ele tem contato com umas pessoas influentes por aí Um amigo antigo que conhece gente influente Pra que esse mistério? Desembucha Eu avisei que ia explorar as opções Bater em várias portas A gente vai fazer uma reunião Eu, você e esse meu amigo Você vai far a mesma coisa que me farou O que aconteceu no Compaque em Brana Mas que delícia você Não sei ao certo se isso vai convencer ele Pelo menos é um começo Tá, onde e quando vai ser a reunião? Chapantão Ao anoitecer Vou te mandar a localização exata Te encontro, Ra Aqui, meu amorzinho Que pressa é essa? Ele te chifou de graça? Meu cu Ah, a parada é meio básica assim Então vamos Essa aqui, clínica aí, galera Vai rolar aqui Ah é Nem mais um passo Você tá aqui pra ver quem? Tô procurando um medicânico Chamam ele de Dedinho Você sabe onde eu encontro ele? Quem pergunta? E por quê? Não te interessa? Tô procurando ele porque eu quero Agora sai da minha frente Ô, que isso? Ninguém fala assim com o Louquinho, não Louquinho, velho Eita, é isso aí, porra Manda ver, guri Eita, eu não tinha t Esse papal Eita, eu não tinha tio Nossa, o cara me acertou. Então não temos nenhum armamento aí, galera. Vamos pular de fora aqui. Vamos pressionar o aim aí, ó. Inventário. Temos acessórios aqui, ó. Silenciadores. Vamos ver um... Alguma. Com o Alt pressionado e temos dois armamentos aí, galera. Eu acho que vai dar pra nós trocar ideia com o cara ali. Ah, é. Nem mais um passo. Você tá aqui pra ver quem? Tô procurando um medicânico. Chamam ele de Dedinho. Você sabe onde eu encontro ele? Quem pergunta? E por quê? Tô com um problema no implante. Você não é daqui, né? Não dava pra achar outro medicânico na cidade pra te costurar? Soube que o Dedinho é o melhor. É, o melhor pras putas. Você faz programa também? Pocinha aqui, galera. Acompanhante. Pra gostos especiais. Tô procurando um medicânico que vai resolver minhas necessidades. Que bom. O Dedinho vai gostar de você. Deixa ele entrar. Então, na última gameplay, eu tentei responder com as palavras meias agressivas. O cara picou bala em nós aí, galera. Então, agora que conversamos direito aqui, vamos entrar de boa. Vamos precisar usar o nosso armamento aí. Não, 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 não. Eu prefiro morar aqui. Entre benigno, compassivo e brando. E verão se visitar por este ar. A nós que manchamos o mundo de sangue. Desde nos dados sangue ao mundo empatou. Se o amigo, o senhor fosse do universo. Parece o paraíso. Que bagulho. Sem afiliação. Você sabe onde eu encontro o Dedinho? Se eu pudesse, eu trocava, tá ligado? Por que tudo nessa merda tem que ser tão complexo? No final, tudo o que sobra pra você são os cabos e umas garrafas vazias. Chave de... Esse daqui é... Tratador de cristal. Eu não sei o que que significa isso daí, galera, lá em cima, ó. Vamos para a missão aí. Importante. Aqui. Presidente? Purple Lord? É o Oskarok! Estou dando uma explorada, galera. A roupa aqui. É só entrar no mapa aqui. No M? Per som. A unidade técnica. A gente não dá pra usar. Inventário. Eu peguei uma roupa lá, mas... Apareceu aqui. Estatística. Estatística diário. Kaku, tarô. A mochila. A mochila dele tem um monte de coisa aqui pra nada. Falsa dúvida. E a 9, hein? Equipado. Se ele equipou, galera. É, equipou. Vamos lá de novo. Então, inventar mochila. Passar já aqui. Bota. 5.9. A bota. Deixa eu ir lá ver de novo. Com a bota ali, hein? Lá de novo. Não consegue pôr uma bota aqui, velho. Que bosta. Aí, tira a mão dela. Acha que eu tenho medo de uma bagrela? Você vai ter quando todas as mortes da cidade baterem aqui na porta. Se tu tem problema financeiro, vai pra justiça, seu povo. Vai que o caralho, me deixa em paz. Tá, saquei. Todo mundo tem seu limite. É só me pagar o que deve, aí você pode meter o pé lá pro meio do mato. Galera, vamos lá. Você veio até aqui, é? Deve tá precisando muito falar com a Evelyn. Essa porra tem até medida. Diria que mais ou menos um quilo. Porra, na moral. Relaxa aí. Ah, não, você não vai fazer isso. Senta o cu aí, espera a sua vez. Esse tal Dedinho, tu conhece ele? Me contaram umas paradas dele. Tipo? Que ele é mão boba pra caralho. O que você tá fazendo aqui, Júri? A mesma coisa que você. Procurando a Evelyn. Ou seja, esse tempo todo você sabia que a Evelyn não tava na Clouds. Tá achando que eu sou o quem? E por que eu mentiria sobre uma coisa dessas? Porque você não confia em mim? Pois é, não confio. Mas nem por isso eu sou mentirosa. Já falou com o Dedinho? Isso era eu. É mais difícil consultar com ele que com os melhores médicos da cidade. A gente vai ficar aqui pra sempre, eu já tô vendo. Não quer falar com aquelas meninas, não? Pra ver se dá pra gente furar filo? Por que eu? Eu acho que elas não gostam de mim. Tenta lá, se não der certo, a gente tenta outra coisa. Onde é que eu encontro o Dedinho? Ele tá operando alguém agora mesmo. Já faz séculos que ele tá lá. Não vai demorar muito mais, não. Pode relaxar. Já tô esperando ele sair há horas. Principalmente quando ele coleta o pagamento logo depois de operar. Tá bom, tá bom. Eu espero. Você não vai querer chegar do nada e já enfia a rola. Entra na fila. Que marido. Que tal agora? Melhor. Espera. Tem algo errado. Eu só consigo ver um borrão. A chapa facial da dona anterior tinha um rosto maior. As bordas estão esticando os nervos ódicos. Cara, demorou um monte, hein? Relaxa. Tomara que essa espera de três horas não tenha significado a diferença entre a vida e a morte pra ela. Vamos entrar? Sim. Oi. O que posso fazer por você? Tô procurando uma moça chamada Evelyn Parker. Eu sei que ela passou aqui na sua clínica. Ah, então esse é que é o assunto. Cadê ela? Ah, uma pergunta bem difícil na verdade. Você é dos garras de tigre? Até onde eu sei eu paguei tudinho. Interrogar o dedinho, galera. Mox. Por que não falaram de uma vez? Então, o que traz vocês aqui? Já te falei. Tô procurando uma moça chamada Evelyn Parker. Preciso saber onde ela tá. Entrem no consultório, queridinhas. Aqui vem muitas meninas. Demais até. Você... Vai dar aqui. Deixa eu te falar uma coisa. Eu sempre tento dar um toque pessoal em todas as épocas. Não sou só doutor mecânico. Tipo, eu sei o que todo mundo realmente quer. Ser lisonjeado, adorado, tocado. Se sentir... Digno, sabe? Claro. Acho melhor você começar a lembrar do que puder. Senão pode ter certeza que do meu gosto você não esquece. Dois malucos de um estúdio de ND levaram ela. Nem sei o nome dos bofs. Falaram de uma mariposa, sei lá. Uma ND com uma borboleta caveira. Que ela ia ser boa pra borboleta. Caramba. Preciso respirar. Lá fora. Obrigado pela audiência. Night City. Eu deixei ela voltar pra Cláudia. Podia ter impedido ela, mas não. Relaxa. A gente vai encontrar ela. A gente vai encontrar o que sobrou do corpo dela. Aí. Segura tua onda. Tá querendo desistir agora? Não. Nossa única pista é uma NDX. Aonde isso leva a gente? A gente sabe que tem que ir atrás de algo relacionado à borboleta caveira. Melhor do que nada. Não entendo o seu otimismo. Pra mim, isso aí não parece caralha nenhuma. O símbolo da borboleta caveira lembra alguma coisa? Qualquer coisa mesmo. Esse ramo, o mercado, vive procurando todo tipo de fetiche por aí. O treco é cavernoso. Mas quem passa NDX nunca fica no mesmo lugar. O que complica mais ainda encontrar e pegar eles. Preciso saber onde que eles estão gravando essa parada. Deve ter algum furo nisso aí. Duvido que eles gravem muito nos lugares. É, deve ser algum lugar tranquilo. Bem escondido. Se a gente procurar, talvez dê pra achar algo que nos dê uma direção numa das NDX. Mas tem que ser bem idiota pra deixar uma pista. Tudo e todo mundo deixa rastros. É só saber direitinho onde procurar. Pra minha sorte, tô andando por aí com a melhor especialista em ND da cidade. São mais dois olhos de perito pra ajudar. Bom, seu especialista em ND tem uma ideia melhor. Prazeres de Natsiri. Um domínio com um equivalente na Darknet. Lá acontece todo tipo de coisa. A gente pode até encontrar uma coisa útil. Deixa eu pensar um pouco. O domínio da Darknet é o nosso melhor palpite. Segue o plano. Beleza. Tomará que seu plano acabe sendo útil. Vou esperar no furgão. Bom, galera, vamos pro lado de fora aí. Vamos ver o que tá pronto agora, hein. Ai, porra, tá tentando foder com a gente? Tá faltando quatro sacos aqui. Foi a parte que eu tirei do Pablo. Se não gostou, vai lá falar com o cara. Não vou falar com o Pablo porra nenhuma. Vou resolver contigo. Ou seja, a gente tem um problema. Então, eu podia pintar essa calçada com teu sangue. Mas assim eu não recupero o que tu me deve. Ah, você quer tentar? Vem, neném. Fica mais aceso. É só falar. Acessar esse daqui, hein. Tem acesso à versão duplicada do domínio? Por que todo mundo desconta em mim? Certo, então vamos ter que hackear aqui, ó. Não vou comprar nada de você. Encontrar o vendedor. Por que todo mundo desconta em mim? Cadê o cara agora aqui? Não vou comprar nada de você. Por que todo mundo desconta em mim? Vamos sair aqui. Não vou comprar nada de você. Por que todo mundo desconta em mim? Por que todo mundo desconta em mim? Por que todo mundo desconta em mim? Aqui no papel. Por que todo mundo desconta em mim? Por que todo mundo desconta em mim? E agora? Neurodansa, galera. Já tá por aqui, ó. Os anos nos panem, hein? Se eu fosse da polícia, tu já estaria algemado pelo que vendeu pro cliente. Antes de mim. Tá bom, tá bom. Cuidado nunca é demais. O que tu quer? Eu quero a melhor das melhores. Aquelas com a borboleta caveira. Não sabia que você entendia do babado. Mas, ó, a borboleta caveira é cara, viu? Onde você consegue essas gravações? Você disse que não era da polícia. É curiosidade, só isso. Depois que tu rodar tua MD, aposto que sua curiosidade vai sumir na hora. A galera que faz essas MDs são obcecadas por privacidade. Nunca nem passou pela minha cabeça perguntar de onde elas são. E é por isso que eu devo estar vivo aqui, agora, falando com você. Não manjo nada, não, na real. Tá bom. Eu só preciso saber quem faz elas e onde. Olha, só tô vendo o que a galera compra. É um lance tranquilo. Me mostram os erdinhos, escolhe uma e faz o que quiser. Tô pouco me lixando. Tem alguma coisa de interessante aí? Cara, tem um monte de coisa aqui, ó. Fisco de viril. Nós precisamos de tudo aqui, ó. Fritura da borboleta caveira. Mentido. Beleza. Então, galera, vou terminar a nossa gameplay nessa parte aqui. Na próxima, nós vamos... Na continuidade aí... Direção... Vai encontrar-se com a Jude ali, ó. No furgão dela. Então... Tá quase 50 metros aí, ó. Correu um pouquinho aqui. Aqui está o furgão. Então, na próxima gameplay, nós vamos... Entrar no furgão e... E pra que lado nós vamos em cyberpunk aí, beleza?